Meu nome é Paulo, trabalho na região geomática, na Freguesia Ló, participando aqui do Campos do Parque. O caminho é bastante organizado, bem distribuído, bastante espaço de roupa lenta, bastante organizado, limpinho, maneiro, bastante... bem pensado. Isso aí vem de outro lugar, vem de outros países, mas parece que deu certo no seu primeiro evento, no seu primeiro evento aqui no Brasil. Tá bacana, tá bacana. Sim, mas é bom.